bom dia ei se não caiu doce de amoras 2019 pode ser hoje vou compilar num vídeo só os passos todos que eu preciso para fazer um doce de amoras ao que eu costumo fazer ok uso um par de luvas isto é para afastar as silvas para conseguir chegar ao fruto sem arranhar todo o casaco também agora o que não devem trazer é uns calções e uns chinelos só me lembrei quando aqui cheguei todos os anos é igual todos os anos eu digo para o ano sapatilhas e calças que isto arranha por todo lado só me lembrei quando aqui cheguei vá primeiro passo apanhar amoras ok até já e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto